Olá, eu sou o Rogério Salume, presidente e fundador do Grupo Aine. Aqui a gente trabalha com muita paixão para entregar na sua porta momentos de prazer. Porque nós sabemos que a vida é muito melhor com o vinho. Nós viajamos e selecionamos vinhos do mundo todo para que você tenha uma experiência única. Delicioso. Aqui é a galera do Market, onde nós preparamos todo o conteúdo e as principais informações para que você tenha a melhor escolha. E parabéns, maravilhoso. E é aqui, no nosso centro de distribuição, que o seu pedido começa a ser montado. Nós já separamos o seu pedido e vamos montar a sua Winebox. Pronto. Nasceu a sua Winebox. Agora, direto para a sua casa. Aqui, preparamos mais de 10 mil pedidos todos os dias. São mais de 10 mil momentos de prazer.